Bom, mas agora eu quero a sua atenção, você que está em casa, porque nós vamos mostrar aqui um projeto daqueles que eu costumo falar que é de beijar e de guardar. É, é sim. O nome do projeto já diz tudo, Madrugada Sem Fome. E agora você vai conhecer detalhes e com certeza vai se emocionar com a atitude desses anjos da guarda que levam comida para quem precisa. Bom dia, meu amigo. Pelo GPS é o senhor mesmo. Falou que aqui em frente o pedido do senhor chegou? É, mas está a ver o novo. Hã? Mas está a ver o novo, não está fácil. Ah, mas está... Qual que é o nome do senhor? É, senhor. Pedida do senhor mesmo. O senhor tem filho? Tenho filho. Quantos? Só um filho. Só pediu para o senhor e para o filho, estranho. Não está lembrado? Se o senhor não está lembrado, o senhor vai receber aqui agora, tá bom? Imagine a seguinte situação. Você está com fome e faz uma oração de barriga vazia. De repente, chega alguém trazendo uma refeição. Esse é o trabalho voluntário do Homeric, lá em Belo Horizonte. Ele surpreende principalmente moradores de rua, com alimentos para o corpo e para a alma também. O senhor fez o pedido dele? Não, não fiz não. Fez? Não, não tem nem celular. Ui, qual que é o nome do senhor? Márcio. Foi o senhor mesmo, pediu com refrigerante? Mas não, não fiz não. Uai, falou esse número. Em frente o sub. O senhor viria estar com o carrinho. Camisa branca, bermuda azul. Não tem nem celular. O lanche do senhor está aqui, o senhor vai lanchar comigo. Fechou? Deus paga. Amém. A vontade de ajudar nasceu anos atrás, quando o Homeric passou em frente a um asilo. Eu falei, eu acho que eu consigo fazer a vida dessas pessoas. Comecei a tentar asilo duas vezes na semana. Durante um bom tempo, depois de asilo, eu comecei a agrigos também, a tentar agrigo. Até o segundo dia, passando pelo centro de Médio Lentor, eu vi muitos moradores de rua. Eu vi que eles eram escondidos. O pessoal me movimentava. Existia uma escondição social gigantesca. Aí eu comecei a fazer os trabalhos voluntários com moradores de rua. Comecei a ter vindo em torno de 20 a 30 moradores de rua. Hoje, tem noite que a gente consegue entender até 500 moradores de rua. Hoje, o Madrugada Sem Fome tem cerca de 15 voluntários e faz ações ao longo de todo o ano. Para que as campanhas aconteçam, é preciso que as pessoas ajudem com doações. Mas mesmo quando o auxílio demora a chegar, o Homeric não desanima. Já cheguei a ponto de me complicar todo contigo. Então, muitas vezes a gente assume o compromisso e não entre da verba para isso. Então, está pegando a oportunidade de crédito, de 20, de 10, 15 vezes. A gente já fez bônus de crédito várias vezes, várias. Mas eu tenho muita fé em Deus. Não tem como desistir. Então, a partir do momento que a gente vê que tem alguém que precisa da gente, eu acho que eu costumo falar que desistir é possível. A reação das pessoas confirma que, por meio da mão estendida, chegam também motivos para ter esperança. E não é preciso morar em Belo Horizonte, ter dinheiro ou tempo sobrante. Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém que precisa de uma dúvida. E se você não tem condição de ajudar, que seja por falar, que seja com um abraço à distância, um momento tão difícil. Se você falar que vai fazer um trabalho com dois mandadores de rua, você chega na padaria, compra dois planos de especial, vai até o mandador de rua e apresenta para ele o que você tem. A compra, Nilce? A compra? É? A compra, senhora? Na conta do Romeirique, no Instagram, tem o caminho de como é possível colaborar. Depois que ele passou a compartilhar vídeos registrando a reação de quem é surpreendido recebendo apoio, o número de seguidores só aumenta. Já são mais de 17 mil internautas se inspirando no exemplo do Madrugada Sem Fome. Você tem dinheiro sobrando para ajudar todo mundo? Como é que funciona? Não, a gente começa com as minhas campanhas, vai pelo Instagram, Facebook. Inclusive, nessa quinta-feira agora, eu estou indo para o Morro de Minas, a gente vai estar levando em torno de 500 cestas básicas, 5 mil caixas de chocolate. Então, para mim, eu tenho que estar postando em rede social, é Instagram, é TikTok, é Facebook. Acho que é fácil, mas o Madrugada é sempre bom. Não vou pedir, não. Agora, o senhor me fez chorar. Não, eu não pedi, não, mano. Não, eu não pedi, não, mano. É um presente para o senhor, eu estou trazendo um presente para o senhor. Pode ser? Eu não pedi, não. Mas é um presente, alguém mandou para o senhor? Alguém mandou. O pai do senhor, Jesus Cristo. O homem que já teve uma vida difícil e que começou a trabalhar muito cedo vendendo geladinho, é a prova de que a tentativa de melhorar outras vidas é como um espelho, que reflete de volta todo o bem que foi feito. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia. Passando aqui para deixar um presente, falar que eu admiro o seu trabalho, você está de parabéns. E o Belo Horizonte inteiro agradece pela sua função. Fiquem com Deus. Quem mais ganha numa noite dessa, fazendo trabalho voluntário, sou eu. Ontem teve três situações que eu chorei depois da situação, mas eu vim embora debaixo de chuva, estava de moto ontem, chorando de felicidade. Então eu terminei meu trabalho voluntário na minha noite de 40, numa alegria surreal. Acordei cinco e meia da manhã hoje, a gente está cansado, com sono. Acordei uma vontade de viver imensa. Toda vez que a gente pensa em reclamar da vida, eu acho que todos nós temos que ir no asilo, no hospital do câncer, conversar com o curador de rua, entender a situação, para a gente enxergar que nós não temos problema nenhum. Apesar das suas ações, é um trabalho de formiguinha. Tem muita gente precisando de ajuda. Vale a pena mesmo assim? Vale, se um porcento do mundo o fizesse bem, esse mundo seria outro. Você acha que a poesia vai no seu celular? Opa, agora! Opa! Eu vou falar. Essa poesia eu dedico a toda a humanidade. Ela começa assim. O amor é invencível, nada pode vencer. Mais alto que ser um monte, o amor consegue ultrapassar. O amor é invencível, nada pode vencer. Mais forte que ser um inimigo, o amor nada perde. Bom dia, meu querido, tudo bem? Seu pedido chegou, desculpa a demora aí, viu? Eu não abençoe, mas eu te pico. Amém nós todos, fica com Deus, viu? Obrigado. Bom dia, meu querido, tudo bem? Tá na reciclagem aí, né? Me sentindo a obrigação de passar pra te dar um oi aqui, pra falar que eu admiro o seu trabalho e deixar um presente. Fica com Deus, viu? Abraço. É, que lindo esse projeto, hein, gente? Faz a gente chorar aqui, né? Puxa, coisa linda. Isso faz toda a diferença, porque todos os dias milhares de brasileiros dormem com fome por não terem condições de se alimentar. E eles sabem que vão acordar e vão continuar com fome. Essa, infelizmente, é a triste realidade de boa parte da nossa população, ainda mais agora. Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né? Por isso, a gente vai divulgar no Instagram do Romeirique, está aí na tela, onde você pode ajudar ou se inspirar para fazer algo parecido aí na sua cidade. Você pode também ter essa mesma inspiração, né? Arroba Romeirique. Palmas, palmas, Ronan, para o projeto Madrugada Sem Fome. Pode aplaudir, pode aplaudir. Muito lindo esse projeto, muito lindo. Que Deus continue te dando forças aí, viu, Romeirique? Sei que não é fácil fazer tudo isso. Só pessoas assim do bem que tem esse coração como seu é que pode continuar fazendo tudo isso.